Eu não consegui esquecer de você, tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrevei cartas, eu já escrevi, mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrevei cartas, eu já escrevi, mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor